Boa noite, Percival. Boa noite para todos. Agora a gente vai fazer sobre a folga do Percival. Olha aí, olha aí. O Percival só descansando de beleza, né? No apêzinho dele, a gente aqui só trabalhando. Não, meu amigo, tá tudo errado. Enquanto que ele direita aqui a imagem, a gente vai falar sobre a história do manico. O manico abusador que abusou várias meninas, olha aí. De moto, agora a gente vai falar com o senhor Anito. Olha aí, olha aí. Por favor, senhor Manito, me avisa, esse vagabundo já foi preso. Bom, bom, senhor Marcel, a gente tá procurando sobre o manico que foi preso. Bom, a gente já tem notícias. Ele foi preso. Qual? É, ele foi preso, mas vai ser solto daqui a pouco. Obrigada, obrigada. Como é que um vagabundo desse, manico, abusou várias mulheres, foi solto? Olha, eu não entendo não. Essa, esse pessoal da justiça não se importa. Deveria matar um vagabundo desse. Daqui a pouco vai abusar do que a mulher. Agora, por favor, vamos voltar pra, é, o negócio do Percival. Olha aí, olha aí. Olha a história do Percival. Tudo de beleza e aqui a gente só trabalhando, né, Percival? Tudo bem, Percival? Tudo bem. Agora a gente vai saber a belezura que ele corta, como é que é a casa dele.